Para aí Rafa, para aí velho, não dá pra ver, peraí, tá tremendo muito cara, para aí Rafa, para aí, caralho velho, caralho velho, puto onde que tá agora pô, olha lá, olha lá, velho do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa, lá do teu lado lá pô, nem quatro horas ainda velho, dá tempo de nem palençóis de voltar para a Bauru ainda, olha isso velho, olha isso, bota, puta, você não tem que ver onde o Zú vai buscar isso aqui velho, você não tá vendo nada aí filho, você tem que ver aqui na máquina, Ô Rafa, tá virando velho, puta que pariu velho, Ah, essa porra dessa bateria tá acabando bicho, Caralho velho, tá descendo porra, Peraí, pare de ser medroso, caramba, puta que pariu bicho, Deixa eu ver se você gosta com o bota, rapaz, Tá tremendo pra caralho bicho, Deve ser caralho, eu vou saber, pô, Tá tremendo pra caralho bicho,